Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar de uma fragrância da Marrogani, que é pouco falada, mas que merece todo destaque, tá? E é uma fragrância que para muitos é uma fragrância assinatura, um perfume assinatura, tá? E eu vou falar do Angico Branco, Angico Branco da Marrogani. Então se você não conhece esse perfume, quer saber se vai lhe agradar ou não, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudinho sobre ele, tá bom? Então vem comigo. Se você é novo ou novo aqui no canal, eu convido vocês a se inscreverem se vocês amam perfumaria assim como eu, tá? Eu me chamo Gabriela, tenho 41 anos e amo perfumaria desde os meus 15, tá? E eu sempre trago aqui as minhas impressões em relação a cada fragrância mencionada em cada vídeo, tá? E quem sabe aí poder ajudar vocês aí na escolha de uma fragrância ou até mesmo conhecer aí o seu gosto olfático, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudinho sobre o Angico Branco, esse perfume maravilhoso da Marrogani, na volumetria de 100ml. Essa caixa bem elegante, vou dizer dourado, olha. Caixinha da Marrogani, sempre vem um cartuchinho aqui simples de proteção, mas vem. E esse aqui é a embalagem dele, essa nova embalagem, né? Esse aqui, se não me engano, é o meu segundo frasco, o frasco que eu tinha antes. Ele era... ele tinha tonalidades que um pouquinho mais clara, a tampa era... Eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês como era antes o frasco que eu tinha. Ele era leitoso aqui, sabe? Branquinho, meio leitoso. Mas a fragrância continua a mesma, tá? Só mudou o frasco. Gente, eu não me lembro o ano de lançamento dessa fragrância, mas eu comecei a adquirir as fragrâncias da Marrogani em 2018 e já tinha um Angico. Tanto que o meu primeiro frasco eu adquiri nessa época, então assim, eu não me lembro. Se for, é mais pra trás aí, tá? Ele é um EDT, é um Eau de Toilette, tá? Maravilhoso. Nossa! Gente, que delícia. Gente, não tem com quem comprar Marrogani? Eu vou deixar o contatozinho aqui da Lady Anne que eu super indico. Então se você não tem com quem comprar Marrogani, não tem loja da Marrogani aí na sua região, não precisa ficar preocupado que agora você tem condições de comprar Marrogani e conhecer essa perfumaria maravilhosa, tá? Então super recomendo a Lady Anne, ela é super atenciosa, tá? Ela te dá todo o suporte aí na sua compra, tá bom? E ela entrega pra todo o Brasil. Então, vou deixar o contatozinho aqui dela e no primeiro comentário fixado também vou deixar os contatos dela pra vocês, tá bom? Gente, ele é um âmbar floral frutado, tá? Ele tem uma saída fresca, ele tem uma saída fresca, meio cítrica, tá? Por conta da nota de tangerina, tá? Ele tem a nota de tangerina na sua pirâmide olfativa que traz esse lado meio cítrico, meio fresco, a fragrância, tá? E tem a nota de bergamota também, que traz isso, as fragrâncias, tá? E seu lado frutado... Deixa eu ver... Ai, gente, onde eu borrifo? Eu tava gravando o vídeo... Vou borrifar aqui. Peraí, vou até... Vou botar aqui na pele. Vou ficar sentindo com vocês. É, ele tem essa saída fresca, meio cítrica, maravilhoso, mas depois ele vai mudando, tá? Ele tem o seu lado frutado também, que fica evidente na sua saída, com a nota de pêssego, tá? E é um pêssego bem cremoso, tá? Bem cremoso. É bem evidente essa nota de pêssego, tá? Gente, ele tem um lado floral bem equilibrado, tá? Com a nota de jasmin, de lírio do vale, bem evidente e bem harmonia, tá? Essa floralidade branca bem harmoniosa, tá? Depois que vai se assentando na pele, conforme vai se assentando na pele, vai vir no seu lado abaunilhado, tá? Ele tem sim um lado abaunilhado, essa fragrância, que traz um leve dulçor, um leve dulçor, Mas não é nada enjoativo e nada pesado, tá? É um dulçor bem suave, tanto que assim, eu não considero uma fragrância doce Quem curte fragrâncias doces, tem tudo pra gostar dessa fragrância? Não sei, entendeu? Eu indicaria conhecer a fragrância antes, porque é um dulçor bem suave, bem sutil É pra quem curte mesmo fragrâncias florais brancos, assim, né? Fragrâncias meio ambaradas e meio frutado, tá? O dulçor é bem suave, bem sutil, eu não considero uma fragrância doce Apesar de ter uma baunilha cremosa, ele tem o seu lado abaunilhado cremoso Ele é bem sutil nessa fragrância, é bem equilibrado mesmo, tá? Então quem não curte, você que não curte fragrâncias doces, tem tudo pra gostar do angico branco Porque é um dulçor bem sutil, bem suave, tá? Bem mesmo Ele tem a nota de mimosa, tá? Na sua pirâmide olfativa, depois eu vou dizer as notas Mas ele tem a nota de mimosa, que traz um leve atalcado à fragrância, tá? Mas é um atalcado bem sutil, bem suave também, tá? Então assim, se você não curte fragrâncias atalcadas Você pode gostar do angico branco, porque é um atalcado bem sutil, bem suave, né? Nada polvoroso, nada pesado, tá? Atalcado bem de leve mesmo, tá? E ela também traz cremosidade à fragrância A mimosa também traz esse lado meio cremoso, meio quentinho a fragrância também, tá? Maravilhoso Como eu mencionei, é uma fragrância bem cremosa, bem gostosa de sentir na pele mesmo, tá? E ele tem um fundo bem marcante, tá? Ele tem o seu fundo bem marcante Ele tem essa saída fresca, meio cítrica Depois ele vai se encorpando Vai se tornando uma fragrância meio ambarada, tá? E bem marcante, porque ele tem a sua família olfativa oriental, tá? Ele diz que é um amba floral, mas é como se fosse o floral oriental, tá? Só mudou a nomenclatura do negócio E esse lado oriental, ele traz isso às fragrâncias, tá? Um fundo mais marcante Um fundo mais quente, sabe? Maravilhoso Gente, vocês gostam de fragrâncias assim? Florais amparados Meio frutados Meio atalcadinho de leve Vocês curtem fragrâncias assim? Então deixa o like no vídeo Que eu vou entender que vocês curtem fragrâncias assim, tá? Agora vamos dar andamento aí Pra ver se você vai continuar gostando dessa fragrância Gente, é uma fragrância super versátil Super versátil Você pode usar em qualquer época do ano Em qualquer estação do ano, tá? Você pode usar sim no verão Apenas dosando um pouquinho nas borrifadas Mas você pode usar no verão Você não precisa deixar essa fragrância de lado no verão É só dosar um pouquinho nas borrifadas, tá bom? E ele pode ser usado tanto em saídas diurnas Como em saídas noturnas Você pode usar sim pra trabalhar essa fragrância Você pode usar porque não é uma fragrância invasiva Não vai incomodar ninguém, tá? E ele assim, ele é tão elegante Esse perfume que você pode usar Tanto pra um casamento Como uma festa de 15 anos Uma festa mais chique Super combina, gente Uma festa de fim de ano de empresa Sabe? Agora que tá chegando o final do ano E as empresas costumam fazer festa de fim de ano Super recomendo o Angico Branco Super combina com ocasiões assim Elegantes, sabe? Maravilhoso, maravilhoso É um jantar formal também, sabe? Uma reunião de trabalho Olha, tô dando várias possibilidades De usar essa fragrância Essa é uma fragrância super elegante Super chique, gente Super mesmo, tá? Projeção e fixação Ele... As fragrâncias da Marrogane Sua grande maioria, gente Eles projetam e fixam muito bem Pelo menos na minha pele, sabe? São fragrâncias EDT's Mas tem desempenho de eau de parfum E ele, assim, projeta mais ou menos Três horas na minha pele Projeta da pele Três horas É uma fragrância que gruda na roupa E mediante isso Ela faz com que você sinta a fragrância Por mais tempo Que ela exale por mais tempo Então passou três, quatro, cinco horas Conforme você movimenta Pelo fato de ela estar grudada na roupa Você sente ela exalar novamente Maravilhoso E ele de fixação É mais ou menos aí Oito, nove horas de fixação na minha pele Então, assim Projeção e fixação Muito boa mesmo, tá? Uma fragrância, assim Que não precisa de retoque Não mesmo, tá? Eu confesso que algumas vezes Eu vou e retoco de novo Porque eu sou abusada E eu gosto Acho que se tornou um vício Você borrifar novamente Mas é uma fragrância Que não precisa de retoque Não mesmo, tá? As qualidades das fragrâncias Da Marrogane, gente Não tem igual Sério mesmo, tá? Gabi, você escolhe Marrogane ou Boticário? Eu escolho Marrogane Sério Porque na Boticário Tem fragrâncias muito boas Mas não são todas Que tem uma projeção e fixação Muito boa Na Marrogane é muito difícil Não ter Não me lembro De ter alguma fragrância Que projete e fixe pouco Água de chuchu Conforme o ditado Assim, água de chuchu Não Então, assim Você não conhece a perfumaria Da Marrogane Você ama fragrâncias Por favor, não perca tempo Procure a Lady Anne E vá adquirir uma fragrância Porque, assim Eu super recomendo Tanto a perfumaria Como a parte de hidratação Da Marrogane, tá? Excelente qualidade Maravilhoso, tá? Todos os que eu tenho Eu tenho praticamente Todas as fragrâncias Da Marrogane Na minha coleção E, assim Todos são perfeitos Na projeção E fixação Vocês conhecem A perfumaria da Marrogane? Gente Coloca aqui nos comentários Se vocês conhecem A perfumaria da Marrogane Se vocês concordam comigo Em relação A projeção E fixação Na parte da hidratação Da Marrogane Coloca aqui nos comentários Que eu vou adorar ler E as pessoas Vão ficar sabendo Que a Marrogane É excelente Excelente, gente E se inscreva No canal agora Ativa o sininho Se você curte Fragrâncias assim Que projetam E fixam Muito bem Se você curte Perfumes assim Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra você não perder Nenhum conteúdo Nenhuma notificação Aqui do canal, tá? E vamos agora Para as notas Da pirâmide olfativa Então de notas De saída Ele tem a nota De pêssego Que eu mencionei Que tem A mandarina E a bergamota Que traz esse ladozinho Meio cítrico Fresquinho Aí na sua saída, tá? De notas De coração Ele tem ameixa Tem jasmin Tem rosa E tem lírio do vale Essa floralidade Maravilhosa Menciona Que tem a nota De ameixa Mas eu não sinto Essa nota De ameixa O frutado dele Que é bem evidente Na minha pele Que eu sinto bem É a nota De pêssego, tá? De notas de fundo Tem a baunilha Conforme eu mencionei Ele tem esse toque A baunilhado Conforme vai se assentando Na pele Tem a mimosa Que é bem evidente Tem a ameixa E tem o vetiver Tá bom? Então essas são as notas Da pirâmide olfativa Dessa fragrância Maravilhosa E gente Ele é bem similar Mas bem similar Gente Ao importado Dolce & Gabbana The One Vou deixar aqui A fotinho pra vocês Então se vocês conhecem O importado Gostam Gente Tem tudo pra gostar De um angico branco Que é bem similar Mesmo, tá? Lógico Tem uma diferença Ou outra, né? Então a diferença Que eu sinto Assim Entre os dois É que no importado Não tem esse lado Não tem tanto Esse lado cítrico Meio cítrico Que tem um angico branco Tá? É a diferença Assim Que é a pequena diferença Que eu sinto Assim entre os dois Que no importado Esse lado meio cítrico Não é tão evidente Assim Na sua saída Como no angico branco Tá? Então assim Se você gosta do importado Tem tudo pra gostar Do angico branco Recomendo, tá? Maravilhoso Gente Resumindo essa fragrância Pra vocês É um perfume vibrante Marcante É... Diferenciado Sabe? É uma fragrância Bem diferenciada Não é uma fragrância Que você sente Assim Em cada esquina Vamos dizer assim Sabe? É... Você vai usar essa fragrância E com certeza No mesmo... É... Na mesma... Na mesma noite No mesmo local No mesmo evento Muito difícil Ter alguém Com a mesma fragrância Que você esteja usando Sabe? É diferente É um diferencial Sabe? É um perfume muito Mas muito elegante Gente Bem chique Bem sofisticado Bem cara de executiva De empresária Sabe? Bem essa vibe Mesmo E é um perfume Bem adulto Sabe? Bem mulherão Mesmo Gente É bem... Gente É maravilhoso Essa fragrância Maravilhosa Super recomendo Vocês conhecerem Angico Branco Com certeza Vocês conhecendo Angico Branco Vocês nunca vão deixar De ter essa fragrância Na coleção de vocês Super recomendo Então se você curte Fraganças assim Que tenham Que tenham Essa personalidade Chique Elegante Sofisticada Cara da riqueza Vocês vão amar O Angico Branco Da Marrolo Super recomendo Então se gostou Dessa resenha Gostou de conhecer Essa fragrância Vai lá e procure A Lady Anne Que vocês não vão Se arrepender Tá bom? Só dizer que veio Através aí Do nosso canal Perfumania Baiga Picasto Que vocês podem Ganhar um mimuzinho Ganhar um desconto Aí na sua compra final Tá bom? E ela tem muitas fragrâncias Já pronta e entrega Então procure a Lady Anne Lá e diga Que veio através Do nosso canal Tá bom? Gente Coloque aqui nos comentários Se vocês conhecem Essa fragrância Angico Branco Da Marrolo Se vocês gostam Dessa fragrância Se vocês não gostam Coloque aqui nos comentários Que eu vou adorar Bater esse bate-papo Aí com vocês E esse foi o perfuminho Da resenha De hoje Tá? Não esqueça De deixar o like No vídeo Que me ajuda bastante Me estimula A trazer mais conteúdo Aqui pra vocês Tá bom? E se você não é inscrito Ainda aqui no canal E ama perfumaria Tá perdendo tempo Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder Nenhum conteúdo Nenhuma novidade Aqui do canal E se você já é inscrito Muito obrigada Por ter voltado E confere lá Se você continua inscrito E com o sininho ativado Também Pra não perder Nenhuma notificação Tá bom? E é isso gente O vídeo fica por aqui Um beijo grande No coração de todos vocês E até a próxima Tchau!